e instalando o chip de magro bem-vindas minhas amoras ao quadro instalando chip de magro nesse quadro eu convido alunas que estão no processo de instalação desse tal de chip de magro para contar para vocês como tem sido essa experiência já o nosso terceiro quadro terceiro terceiro vídeo desse quadro e para quem não faz ideia do que chip de magro já que isso é um chip de verdade não significa emagrecer a mente ter uma mente magra é uma forma que eu expliquei eu achei de explicar para você mesmo como que é ter uma mente magra como se fosse mesmo instalado um novo chip chip de magro porque quem te fez engordar e te impede de emagrecer até hoje minha mora é a sua própria mente mas quando você instala um chip de magro ou seja emagrece a sua mente o corpo ele emagrece como uma consequência e para sempre porque talvez em morar a vida inteira você tentou emagrecer o seu corpo com dieta com academia tomando shake chá remédio cirurgia e não conseguiu emagrecer ou você até emagrecia e todas as vezes voltava a engordar tudo de novo a culpa nunca foi sua minha mora você só tentava emagrecer o seu corpo sem emagrecer a sua mente isso não funciona e para instalar o chip de magro existe um método um passo a passo minha mora que precisa ser aplicado durante dois meses e esse método está no meu programa de emagrecimento pense leve a gente está agora na turma 7 né na verdade nós estamos a exatas três semanas da turma 7 né que ela está em andamento a turma 7 começou a três semanas e hoje eu vou chamar duas alunas que estão né a três semanas nesse processo de instalação do chip de magro ainda tem bastante coisa pela frente né porque são dois meses completos mas nesse quadro estou chamando alunas para ir mostrando para vocês para vocês irem acompanhando o processo delas tá bom eu antes eu só chamava as alunas senhor depois que já estava lá com chip de magro instalado na sua melhor versão que não tinha mais medo de voltar a engordar que estava lá na sua vida já com chip de magro instalado e vivendo essa nova vida mas muitas de vocês têm curiosidade de saber como é o processo então eu resolvi criar esse quadro que a gente já está no terceiro vídeo desse quadro na terceira live ir chamando alunas que estão no processo tá bom minhas amores então vai ser toda segunda-feira vai ser o nosso quadro fixo do instalando chip de magro tá e minhas amores daí eu até entrei também ao vivo né no youtube e no facebook mas eu vou convidar as amores do youtube do facebook para vir para o instagram tá bom só hoje de terça a quinta podem assistir onde vocês preferirem mas segunda-feira como eu vou chamar convidadas eu só consigo chamar no instagram aí vocês não vão conseguir ver a convidada tá bom então amoras do youtube do facebook tem um montão de amor no facebook e no instagram corre pro no facebook no youtube corre pro instagram que é o arroba jessica pense leve tá amoras do youtube até deixei aqui embaixo na descrição do vídeo já o link pra você só apertar e já vai cair direto na live tá bom corre pra cá bom dia bom dia bom dia minhas amoras maravilhosas ó aqui a glorice passando pra você já bom dia já vejo no gravado tá em trabalhar minha amora beijo bom trabalho bom dia samanta é mãe andréa deda minha linda se slay vamos começar então e já aproveitando a gente sempre tem amora nova por aqui quem é nova seja muito bem vindo aqui você vai aprender sobre esse emagrecimento de dentro pra fora tá bom sobre o emagrecimento da mente mas em toda segunda-feira vai ter esse quadro então que eu vou chamar as minhas alunas que estão no processo de instalação do chip de magro e de terça a quinta e sete meia da manhã muito conteúdo pra vocês sobre o emagrecimento da mente combinado e sempre 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 todo dia eu recebo a mesma pergunta perguntando já dá para entrar nessa turma 7 não não dá minhas amoras porque quando eu abro as vagas né elas geralmente se esgotam rapidinho tá essa mesmo foram em poucas horas acabaram e depois eu fico um tempo sem abrir porque agora a gente está cuidando da turma né eu continuo fazendo lives aqui pra vocês com conteúdo e tudo mais mas turma novamente ó martelo batido vai ser dia 3 de maio 3 de maio abertura da turma 8 tá bom então aguardem lá até lá vocês vão continuar me acompanhando aqui nas lives vão aprender muito vão evoluir muito vão emagrecer muito tenho certeza disso e quem quiser fazer parte da turma né 3 de maio a gente abre a turma 8 tá bom então vamos chamar as amorinhas de hoje temos duas amoras muito especiais amoras do facebook vem pro instagram tá jessicapenceleve amoras do youtube venham pro instagram também porque eu vou chamar as nossas amoras tá bom olha só que bom agir falou perfeito já é na segunda porque daí já começamos a semana com tudo que bom que vocês estão se inspirando nessas mulheres reais mulheres de verdade né contando a realidade a história delas é isso que eu quero trazer pra vocês e pra que vocês se inspirem nelas tá bom então bom dia pra todas vamos começar agora então conforme o nosso combinado só hoje tá só na live de convidadas eu tiro os comentários só para as amoras ficarem mais à vontade né porque mesmo mas não é fácil vir aqui ao vivo nelas que não estão acostumadas então eu tiro os comentários rapidinho tá e aí depois a gente volta com os comentários e vocês vão compartilhar nas amores tem uma flechinha aqui é um aviãozinho aperta nesse aviãozinho e manda para suas amigas tá bom vai escolhendo as suas amigas e coloca enviar a live tá bom e a angela já tá postos aqui minha hora vai ser a minha primeira convidada então já vamos chamar a angela tá durante a live apertem no coraçãozinho porque assim a gente consegue ver que vocês estão amando a live tá bom então deixa eu tirar aqui os comentários e deixa eu chamar a nossa primeira convidada que vai ser a angela olá achei você pera aí aqui minha mora pera 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 ó agora para você agora amor no face do youtube corre para o instagram tá bom oi 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 que linda 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 loura linda loura obrigada tudo bom não é só duas aqui não é só ficar nervosa vamos pensar assim Minha linda, obrigada Primeiro, muito obrigada Por participar, mesmo com o nervosismo Eu imagino, só quem nunca fez uma live Aparecer assim, primeira vez na vida Que tá fazendo live Primeira vez Que honra, então muito obrigada Por passar por cima do nervosismo E vir aqui contar um pouquinho Da sua história pras amores, tá bom, minha linda Obrigada mesmo Eu que agradeço Eu agradeço a oportunidade Linda, o nosso maior desafio é tentar falar tudo em meia hora Tá bom? Mas tem certeza que a gente vai conseguir Então, minha linda De forma breve, de forma resumida Se apresenta pras amores Conta um pouquinho o que você já tinha tentado Seu nome, sua idade Se apresenta um pouquinho pra gente Então lá Meu nome é Ângela, sou aqui de Palhoça Pertinho de Floripa Que delícia Tenho 47 anos Sofro com obesidade Desde a infância Cheguei com nove anos de idade Já pesava 98 quilos E isso foi sempre Cheguei nos meus 27 anos Com 147 quilos Foi quando eu fiz a bariátrica Fiz a bariátrica Mas, infelizmente É como a Gé fala Enquanto a gente não muda a mente Eu até permaneci com o peso Dos 68 Eu cheguei a pesar 68 Fiquei oscilando em 68 A 75 Até uns 6, 7 anos atrás Mas daí, então Venho com esse reganho de peso E bem grande Em março, agora do ano passado Eu já estava com 89 quilos Novamente E eu já tentei dietas De todos os tipos Imagina Porque geralmente A pessoa vai pra bariátrica Como sendo assim O último recurso, né? Já tentou de tudo E aí acaba fazendo A cirurgia de bariátrica, né? Isso Dos meus 25 Até os meus 27 anos Eu sofri com bastante Depressão Com a perda da minha mãe Que ocasionou também Tudo isso, né? Mas, assim Hoje Eu sei que Se eu Tivesse que voltar atrás Eu não Recomendo E não faria isso Nunca mais Tu teve complicações? Como é que foi Depois da bariátrica? Tive Eu tive Eu tive Complicações Eu fiz ela Eu tive Três intervenções Na mesma época Foram três meses De hospital Eu fiquei 58 dias Em coma Induzido, né? Até então Com a graça de Deus Eu supervivi Que bom Foi um período Foi um período Bem Bem de sacrifícios Assim Pra toda a família Eu imagino Mais de 50 dias Em coma Imagina a tua família O desespero, né? Sim, sim Foi um momento Assim Que não gosto Nem de lembrar Eu me imagino Na verdade Até eu me recuperar Que eu saí de lá Precisando de auxílio Durante um ano Quase todo, né? Cadeira de roda Tendo que fazer fisioterapia Pra voltar a caminhar Até pra pegar as coisas Eu perdi todos os movimentos, né? E fiquei com a centela pulmonar, né? Hoje eu tenho Meu pulmão Com 38% Um de capacidade E o outro 22% Meu Deus Lá eu contraí Uma síndrome Chamada Sara No pulmão, né? Onde me levou A ter essa sequela Que é Mas eu vivo bem Estou bem Que bom Ângela Minha linda É muito importante Você falar isso Porque tem muita mora Que está assim, ó Na fila da bariátrica Que está prestes A fazer a bariátrica E toda a complicação Que você teve E a gente sabe Assim que muitas pessoas Acabam tendo Complicações piores ainda E a sua já foi Muito Muito grave, né? Você sabia Que é mais ou menos Uma estatística De que 80% Volta a engordar Aí pensa Passar por tudo isso E ainda depois Voltar a engordar, né? E além desse risco todo E tudo isso que você passou Cadeira de rodas 50 e poucos dias de coma Eu imagino depois Assim, ó Você começou a comer Voltar a comer Mas a sua mente Não mudou Então não era uma Uma briga, assim Entre você querer Muito comer E não poder comer Sim, sim Hoje em dia Eu acho assim Que toda pessoa Antes de fazer qualquer coisa Tomar medicação Meu Deus Eu já fiz loucuras De ficar 20 e poucas horas Sem comer nada Sabe? Fazendo um jejum Assim, bem Intermitente Sabe? É Sim E fazer dietas De líquido Uma semana Tomando só líquido Que emagrecia, sabe? Tanto é que em março Em Dezembro de 2019 Até não tenho Pra mim não esquecer Eu tava Cheguei a 68 quilos Em dietas Maluca Sabe? Em março Do ano passado Foi quando eu te conheci Eu já estava com 98 quilos Novamente Quer dizer Olha só Desde dezembro Né? A março Do outro ano Eu já estava com 24 quilos a mais Novamente Em três meses Meu Deus Foi quando eu desisti De fazer essas coisas malucas Que aí eu comecei a ajudar Tuas lives E me integrar mais Sobre os exercícios mentais Participei do teu grupo Do emagrecimento Daquela semana Do emagrecimento Vi que teve muita mudança Mesmo com exercícios mentais Aí foi assim Um esforço muito grande Pra mim estar participando Hoje da turma 7 Mas tá valendo Tá valendo muito Então você me conheceu Em março de 2020 Certo? Isso Na época da pandemia Ali Iniciou a pandemia Eu me conheci Se eu não me engano Ali a gente abriu Quando você me conheceu A turma 4 Depois da 5 Depois da 6 Você teve a oportunidade De entrar na turma 4 Na turma 5 Na turma 6 Não entrou Por quê? Eu gosto até de saber Por quê? Se você viu assim Que tava na mente Que era isso que você precisava Eu gosto de saber assim O que que impece, né? Na verdade É que a gente já fica Desacreditada de tudo, né? Muitas tentativas Muitos Muito dinheiro Que eu joguei assim Você fora mesmo, né? Claro Então a gente fica assim Não, não vou Eu vou continuar nas lives Vou continuar Continuar Lógico Foi muito bom E eu acho assim Tudo tem seu momento, né? Com certeza O momento de estar agora Foi na turma 7 Ai, maravilhoso O que que te fez Entrar então agora Nesse momento Na turma 7? Sim Ter a certeza De que a mudança mental É Eu digo assim Que é a única coisa Que faz com que Tu tenhas um emagrecimento Definitivo Não é Não é nada de dieta Não é Sabe? Não é passar fome Não é fazer essas coisas Malucas Remédio E até a intervenção Que é a bariátrica É a mente É a mente da gente É quando a gente Se posiciona Diante de que A gente toma As régias da vida da gente E eu renasci Ah, me conta E há três semanas A gente está no programa Minha linda Há três semanas Você percebe que renasceu Como é que tem sido Essas três semanas Sim É incrível É incrível como tu consegue Dizer não Para as coisas Sem se sentir Sabe? Assim Ah, não vou comer isso Sem pena de a gente Sabe? Porque a gente sabe Que é uma escolha Que é só por bem É só por bem É algo muito Meu Deus É muito prazeroso Não existe prazer melhor Do que dizer Não Não é que eu não possa comer Eu digo assim Não é que eu não possa comer É que a minha decisão agora Não é Não estou Afim disso Tem outras escolhas Para a minha vida Olha só Minha linda Como é que pode isso? Porque você sempre soube O que era saudável E o que não era Principalmente para você Que já fez uma bariátrica Sabia o que te fazia mal Que você passava mal Né? De verdade E não Por que que agora Você acha que você consegue Olhar e ser prazerosa Você falou Tá prazerosa A trajetória O que que você acha De diferente agora? É sem sofrimento Eu digo que Esse não estar sofrendo Em fazer algo É Eu acho que é É o ideal Sabe? E a mente da gente Tá Tá praquilo assim Como é que eu vou explicar? É Olha Às vezes até falta a palavra Pra explicar Da Da tamanha mudança Que eu tive Depois de me conhecer melhor De saber Os meus gostos Né? De saber a minha preferência De me De me colocar Em primeiro lugar Vamos dizer assim Né? Uma descoberta Em primeiro lugar Pra as amores Que estão chegando agora É que assim Ó A nossa mente Ela é responsável Por tudo Né, Angela? Agora você tá vendo Né? A gente é o que a gente Pensa na verdade Isso Não é o que a gente come É Por isso que eu brinco Esse chip de magro Chip de gordo É só uma forma Que eu já tive Esse chip de gordo Ou seja Essa mente Nos impulsionava A comer Me impulsionava A comer E por quê, né? Porque desde a nossa infância A gente traz muita bagagem Que tá ali registrada Na mente São crenças Sabotadores Pensamentos Que ficam ali Fome emocional Né, Angela? Tudo isso eu brinco Assim Porque é como se estivesse Dentro desse chip De gordo Que tá ali na nossa mente Nos convencendo a comer Que convenceu a Angela A voltar a comer Mesmo depois da bariátrica Né, minha amora? Ou seja Não é porque Imagina Uma pergunta, minha linda Provavelmente você se achava fraca Por ter engordado Depois da bariátrica Nossa Né? Demais Assim Eu comia Daqui a pouco vinha Eu chorava De madrugada Eu acordava Com aquela Coisa assim Vou comer E eu comia Assim Quando eu via Eu já tinha comido Um monte de coisa Sabe? Aí eu caía no choro Sabe? Era algo Que eu não conseguia Controlar mesmo E é É Eu digo que É a mente Controlar A mente Ela é tão forte A ponto de Convencer A você fazer algo Que você se arrepende depois Te convencer A fazer uma coisa Que você prometeu A partir de agora Eu não vou fazer mais isso No outro dia Tá fazendo E não é porque Nós éramos fracas Eu também já fui assim A Ângela Já foi assim É porque a mente Ela é tão forte Tão poderosa Que induza isso Por isso que Esse método O passo a passo Do programa Que agora A Ângela Tá vivendo Na turma Sete É um passo a passo Que vai trabalhando Aqui dentro São exercícios Sim Mas não é físico Não é minha linda É mental Que vai trabalhando E entendendo Por que que eu comia O que que me convencia A comer Então são exercícios Que elas praticam Durante o dia Que vai mudando Essa mentalidade E me diz Melinda É difícil Praticar esses exercícios Mentais? Não Não é difícil Não é difícil mesmo A gente só tem que ter Aquele compromisso Com a gente mesmo É o compromisso Que a gente tem que ter Com a gente mesmo De fazer Porque é ele Que vai solucionar Os problemas Da tua vida Falando nisso Então Falando nisso Três semanas Quais foram as vitórias Que você já teve? O que que você já notou De tanta sensação? Além de medidas Né? De perder medidas O peso já se foram Quatro quilo e oitocentas Quatro quilo e oitocentas É Mas de medidas Eu já perdi assim Dez centímetros Quase dez centímetros De cintura Do abdômen Eu acho que foi oito É muita coisa Nossa É muita É muita mudança Muita transformação Dez centímetros De cintura Isso visivamente É muita coisa Que coisa linda Eu já estou Todas na linha E o que mais? O que você acha Que mudou assim Aqui dentro Na sua mente Nas suas emoções Mudou alguma outra Área da sua vida Já? Sim Sim Meu marido Ele também é Gordinho Assim né E a gente Está se cuidando Eu vejo Que está fluindo Para ele também Eu tenho uma filha Casada De 27 anos Tenho uma neta De 3 anos E ela diz assim Vó Vão comer Comida saudável Vão amor Para a família toda Sim É como se fosse Um raio de sol Que pega todo mundo Abraça todo mundo Ai que lindo E o marido Ela está contente Com essa sua transformação? Tá Tá Ele é Meu Deus É o amor da minha vida Ai que lindo Ai meu Deus Ele me apoia Ele Nossa É demais Meu marido É o presente de Deus Na minha vida Que bom minha linda Então assim ó Para a gente finalizar né Você né Que teve a oportunidade De entrar na turma 4 5 6 Com certeza a hora é agora Tudo tem o seu tempo Mas você decidiu Entrar na turma 7 E eu tenho certeza Acredito eu Não posso dizer Que eu tenho certeza Que você também entrou Duvidando ainda É ou não é? Sim Ainda é sério Porque ainda O meu chip de gordo Ainda está aqui né Não está totalmente desinstalado né Ainda de vez Enquanto vem Alguma coisa muito forte Em mim assim Quando a gente passa Por algum problema né Que problemas todo mundo tem né Aí me dá aquela coisa assim Não sei se daqui a pouco Eu estou vendo Que vai deslanchar Vai deslanchar Mas não Aí depois começa A fazer os exercícios novamente E a gente vê que Que não A gente volta né É só voltar Exatamente Eu amo isso Trazer Isso que eu estou gostando De trazer nesse quadro né Para mostrar para as amoras A realidade O processo Se a gente está Num processo né Que exercícios mentais Desinstalam o chip de gordo E instala o chip de magro Esse processo são dois meses A Ângela está Apenas três semanas Então como ela falou O chip de gordo Ainda está aqui dentro A gente brinca no programa né Que já está Desparafusadinho Ele já está frouxo né Ângela Mas a gente está Já aqui Então percebe Como é a mente Que convence Você não vai conseguir Depois você vai voltar A engordar tudo de novo O chip de gordo Ainda fala isso E antes eu só trazia As amoras Que já estavam Com o chip de magro E eu falava Não Hoje eu não tenho medo De voltar a engordar Eu estou há tanto tempo Já no meu peso Não sei o que Contando assim E aí quem ouve Pensa Nossa mas Ai ela tem tanta Força de vontade De certo Ela nunca errou E não é assim né Minha linda O processo É um passinho De cada vez Exercícios mentais Que vão aqui ó Jogando fora Esse chip de gordo Mas é um processo Eu fico muito feliz Em ouvir isso Porque depois você Quando estiver lá Com o seu chip de magro Você vai mandar um vídeo Ou vai participar De uma outra live Comigo Não sei Mas os amores Vão ver você contando Né Com três semanas Eu ainda tinha esse medo E hoje eu estou vivendo isso Então é muito legal Elas acompanharem Esse processo Você acha que Nessas três semanas Já valeu a pena Essa sua decisão Não tenho dúvida Não tenho dúvida Eu já estou devendo Para você É verdade Assim Está valendo Meu Deus Cada momento Está valendo muito a pena Muito a pena mesmo E falando assim Devendo A gente brinca né Mas você notou Alguma economia mesmo Assim real já Ah sim Com certeza É Reflete em tudo né Reflete Principalmente na alimentação né Muitos lanches Muitas coisas Que hoje em dia Assim É não que Não entre nada De lanche Dentro da casa A gente Mas a gente faz Escolhas melhores né E E aí O quanto Passava né Porque a gente Não colocava Na ponta do lápis Às vezes Parecia que era Tão pouquinho Mas é muita coisa Somado né Você tomava algum remédio Alguma coisa Para a dor Que você hoje Não toma mais Sim Tomo remédio Assim Eu tomo ainda Meditações Para antidepressivos né Bastante medicação Por causa do problema Meu do pulmão também Mas usando depressivo Eu até desventro O médico Diz que até lá Eu estou Limpa desses remédios Ai que lindo Já está começando A descontinuação Já Já Tem um que eu já Não tomo mais E você acha Que o programa Está ajudando também Nesse processo Da depressão Com certeza Não tenho dúvida Não tenho dúvida Que lindo É É como Eu falo mesmo Assim ó Muda nossa mente Muda O nosso jeito De a gente Ver as coisas né E não se Autovitimizar né Que a gente Se bota lá Embaixo Não A gente tem Muito ainda Para viver E não é Por remédio Que a gente tem Que viver A gente tem que viver Por nossa vida Ai que lindo E uma vovó dessa Tão linda E maravilhosa Pensa o que vai Vindo aqui pra frente Meu Deus do céu Que coisa linda Ai minha amor É linda Eu amei Muito obrigada Viu Nem doeu Não foi tão difícil É verdade Eu nem estou vendo Ninguém Só você Não Já Eu agradeço muito Essa oportunidade De estar aqui Tomara que eu consiga Ter levado Boas mensagens Para todas né De incentivo De Dizer que vale a pena A gente estar aqui Tenho certeza que sim Minha linda Muito muito obrigada Tá Beijo Ah não Vamos usar nossos prints A foto Espera que eu tenha Um coraçãozinho Ai minha linda Sério Então eu vou botar Um chip de magro Aí pertinho Da tua cabecinha Que já está quase Sendo instalado Amores Vamos lá Um, dois, três E X Ai meu Deus Essas amores Que vêm preparadas Para o print Eu amo Beijo Beijo Muito obrigada Tá Beijão Tchau Tchau Ai que coisa linda Ó minha linda Bota isso aí Porque olha Meu Instagram Não está nem saindo Dos convidados Fecha aí Para mim Por favor Agora foi Eu não sei O que acontece Às vezes até Meu Meu xizinho Fecha Some Deixa eu voltar Com vocês Que linda né Ai eu amei Tem mais uma convidada Especial Com mais uma história linda Só voltei os comentários Aqui Amores do YouTube Vem para o Instagram Para vocês conseguirem ver A convidada Facebook também As amores Vem para o Instagram Gostaram? Olha que linda Minhas amores Quantas estão já Na fila da bariátrica Achando que é A última saída A solução Para o seu problema Né E olha tudo Que ela passou Todas as consequências Que ela teve Da bariátrica 50 e poucos dias em coma Depois complicações Três intervenções Nesse meio Um ano Na cadeira de roda Depois para conseguir Voltar tudo E ainda depois Teve o reganho De peso Minhas amores Por quê? Por quê? Porque ela não tem Força de vontade? É isso que as pessoas Às vezes falam para vocês Né Isso é uma mentira Vocês têm Muita força de vontade Senão vocês não estariam Aqui Até hoje Não estariam ainda Buscando o emagrecimento Definitivo de vocês Mas por que Que isso aconteceu Com ela E com mais ou menos 80% de quem faz Bariátrica Porque o problema Nunca esteve No estômago Minhas amores Não adianta Tirar parte do estômago E continuar Com a mesma mente Que te convenceu A comer A ponto de você Engordar tanto Que você estava ali A ponto de fazer Uma bariátrica A culpa não era sua É a sua mente Que sempre te convenceu A fazer isso Então por isso Que a gente fala Que instalar o chip De magro É uma forma De falar Mas é A mente muda Tanto Que é como se mesmo Tirasse o seu cérebro Colocasse uma nova mente Uma mente Magra Que te impulsiona A fazer as escolhas Certas Por isso que elas falam Que é sem sofrimento Quando na sua vida Que você emagreceu Sem sofrimento Eu quando estive 10 quilos Acima do peso Que eu fiquei 7 anos Tentando emagrecer Era com muito sofrimento Enquanto eu ainda tinha O chip de gordo Instalado Era com muito sofrimento Esforço Força de vontade Passar fome E eu vivia Voltando a engordar Porque a gente não Sustenta algo Que é na base Do sofrimento Mas seguindo Esse passo a passo Esse método Para instalar O chip de magro Você vai trabalhando Tantas coisas Dentro da sua mente Que te convenciam A comer Vai calando Essas vozes Curando feridas Por isso que assim Como eu tenho Alunas Que param De tomar remédio Para depressão Claro Com a orientação Do médico O médico Vai vendo a evolução Vai tirando Descontinuando E diminuindo A ponto de zerar A medicação Da depressão Já tive alunas Que estavam há anos No tratamento De depressão E depois de instalar O chip de magro O médico Tirou a medicação Por quê? Porque a gente cura E trata feridas A gente trabalha Nas emoções E é isso Que hoje Quem tem O chip de gordo É isso que te faz Comer Por isso que hoje Você é impulsionada A comer Por conta Das suas emoções Tá bom Minhas amores Vamos chamar Então mais uma Mais uma convidada Linda, maravilhosa Que boa Estou vendo aqui Os comentários de vocês Vocês estão amando E eu mais ainda Minhas lindas De trazer essas mulheres Reais Mostrando a história De verdade Ela falou Há três semanas Só de programa Não, às vezes Ainda me vem um medo Mas aí eu tenho armas Para isso A gente tem exercícios mentais Armas que a gente trabalha aqui Para acabar com esse medo A ponto de depois Ele sumir Mas ele some Quando a gente instala Por completo O chip de magro Que é o final Dos dois meses Então é muito legal A gente ouvir Esse processo Tá? Então vamos chamar aqui A Loris A Loris Eu sei que A depressão A ansiedade Está sendo tratada Muito também Né minha linda Eu sei dessa história Minha maravilhosa Então vamos Vamos chamar agora Mais uma convidada Deixa eu tirar vocês Rapidinho Tá? Depois eu volto Com os comentários Deixa eu chamar aqui Amoras do YouTube Facebook Vem para o Instagram Para conseguir ver A convidada Tá bom? Ó Vamos chamar Aqui Peraí Peraí Que eu tenho que só Digitar o nome da Amora Aqui Rapidinho Para achar ela Ai meu Deus Não estou achando Por aqui André Santana Minha Amora Deixa eu voltar aqui Os comentários Dá um oi aqui Para mim Porque daí eu consigo Te chamar mais fácil Dá um oi no chat Por favor Minha Amora Calma aí Minhas lindas Enquanto isso Vamos compartilhando Aqui ó Aviãozinho Tipo uma flechinha Aperta aqui Vai aparecer as suas amigas Aí você escolhe 10, 20, 30 amigas E coloca Enviar Bom dia Paps Meu pai Pai Tá no Instagram Tá no YouTube Corre lá pro Instagram Para ver a convidada Tá bom pai? Meu pai Ele gosta de ver no YouTube Mas pai Hoje tá no Instagram Vem André Minha Amora Dá um oi aqui no chat Para mim Que eu não estou achando você Deixa eu ver se eu consigo Achar de outra forma Às vezes acontece Tá né Minha Amora Já vai dar certo Cadê? Cadê? Chamando André Santana Tá aí Minha Amora Às vezes Pode ter acontecido O imprevisto Ó Tá aqui Peraí Peraí Acho que eu te vi Acho que eu te vi Pera 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 Acho Maravilhosa Acontece Vai dar certo Cadê? Ó Aguardando E Ó Oi Oi minha linda Deu certo Tudo bom? Tudo Muito bom dia Um lindo dia de céu Para nós Ai Coisa mais linda Obrigada Obrigada Por participar Por aceitar Esse convite Como é que é? Tá tranquila? Sempre fez live? Como é que tá? Primeira vez Que eu faço live Ai minha linda Obrigada Por aceitar Estar aqui Viu? Obrigada Você Eu tenho gratidão Muito grande Por você Ter existido Na minha vida Ai coisa mais linda Minha maravilhosa Então pra gente começar Ai como eu falei Pra Amora antes Nosso desafio É falar em meia horinha Mas eu tenho certeza Que vai dar tudo certo Conta um pouquinho Se apresenta pras Amoras Seu nome Sua idade O que que você já tinha tentado Pra emagrecer Dá uma resumidinha aí Pra gente conhecer um pouquinho Da tua história Tá bem Meu nome é Andréia Eu sou do Rio de Janeiro Tenho 51 anos E Vinha Engordando Quando iniciou a pandemia Eu passei a trabalhar No home office E Antes mesmo Da pandemia Eu já vinha Já Com o meu chip De gorda Comendo Muito 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 Compulsivamente Pães Na minha casa Eram de todos os tipos Pão francês Pão de forma Brioches Todo dia O tempo inteiro O tempo inteiro Eu tava trabalhando No computador Eu levantava Muitas horas Para ir à cozinha Comer O tempo inteiro Eu comia Você sentia uma fome? Você ficava Sabe Tenho que comer? Era como se fosse uma fome O tempo todo? Como é que era isso? Muita fome O tempo todo Muita fome Eu sentia À noite Então Eu trabalhava Até as madrugadas Então À noite Era o meu Pior momento Era o momento Que eu mais Sentia fome Então eu comia Compulsivamente Estava satisfeita Já Mas aí Eu sentia necessidade De comer Comer biscoito Ficava um pacote De biscoito Ao lado do computador E eu comendo O tempo inteiro Nossa E o que foi acontecendo? Qual foi a consequência disso? A consequência foi que eu cheguei a 70 quilos Aham E qual era o seu peso? Assim que você sentia bem? 60 60 E foi rapidinho então? Você foi do 60 para o 70? Rapidinho? Muito rápido E ficou tão visível E uma vez eu passeando com o cachorrinho da família Uma vizinha falou Andréia, como você tá gorda? Mas Nunca te vi assim Jé Aquilo Caiu assim Como um balde de água fria Na minha cabeça Eu imagino Realmente Eu já estava vendo Que eu estava engordando Porque é claro Que as roupas começam a não dar em você Você já não tem mais prazer em se olhar ao espelho Aquilo torna-se uma tortura Fazia exercício? Fazia Só que ao voltar dos exercícios Eu comia mais ainda Exatamente Eu faço step Claramente Porque a mente te convenceu depois Na minha linda A comer ainda mais Depois do exercício E por acaso Passou pela tua cabeça Porque eu ouço muito Não sei se é o teu caso De Ai, mas agora que eu já passei dos 50 Então Já engordei esses 10 quilos Tão rápido Ixi Agora que eu não perco Você chegou a pensar nisso? Sim Com certeza E ainda mais que eu entrei no período da menopausa Hum Entrei no período da menopausa Eu falei Ai, acho que isso é normal Porque Os hormônios A mudança Ai, será que é assim mesmo? Só que eu estava me sentindo muito inchada Isso estava me fazendo muito mal Ao ponto de eu chegar uma vez Comentar com a minha irmã Ela falou assim Ah, não tem mais jeito não A gente chega numa certa idade A gente não consegue emagrecer mais não Minha filha Esquece isso Minha irmã Ela está na live Está na live Ai Mas tem muitas pessoas que têm essa crença Por isso que a gente fala que a crença É uma certeza tão grande do tipo Não Não tenho o que fazer Cheguei nessa idade Eu não consigo mais emagrecer Hormônios Inchaço Menopausa Só que o que elas não sabem, né minha linda Aqui para o chip de magro Não tem nada disso Me conta A gente já vai chegar nessa parte Como que você me conheceu? Quando é que foi então? Nesse período aí Estava engordando Como é que foi? Eu comecei a pensar Que eu tinha que achar uma solução Para o meu problema Eu já estava tão desesperada Eu comecei a usar roupas largas Blusas largas Para não ficar tão aparente, né? Que eu tinha engordado E de repente você aparece no meu Instagram Quanto? Foi em janeiro Primeiro agora? Ah, como é que foi? Adoro Aí você começou a informar Que ia ver a semana do emagrecimento Aí eu olhei assim Ai não Gente Mais um método que não dá certo Isso não vai dar certo, não Como isso? O chip de magro? Mas me interessou É aquela que bota uma pulguinha atrás da orelha, né? Deixa eu ver esse negócio E para quem não sabe Desculpa te interromper, tá minha linda? Só porque como tem sempre chegando amoras novas Eu só tenho que contextualizar Antes de abrir as turmas Que eu abro só poucas vezes no ano Que nem eu abri em janeiro A próxima vai ser em maio Eu faço uma semana Que é como se fosse uma imersão, né minha linda? Uma semana de muito conteúdo Que eu chamo de semana do emagrecimento definitivo Para mostrar esse método Na prática mesmo Inclusive eu dou vários presentes Teste gratuito Exercício mental, né minha linda? Para ver mesmo como a mente funciona E ali já começar a ver Uma coisa aí acontecendo Uma mudança acontecendo Então você decidiu participar dessa semana Que era gratuita, né? Como é que foi para você nessa semana? Comecei a assistir as lives Da semana gratuita E comecei a discernir Quando você falava O que era fome física E o que era fome emocional Epa Então essa compulsão Que eu estou tendo Não é fome física É fome emocional Meu Deus Eu acho que esse método aí É diferente dos demais Eu já havia feito outros já E eu estava tão desacreditada E quando Vou te confessar Quando eu via As lives Das alunas Veteranas E as anjinhas Eu falava Isso é impossível O que? Eu vou conseguir Deixar de comer doce? Eu sou enlouquecida por doce Meu apelido na infância Era formiguinha Mãe E aí você via as lives Elas contando Não, não tenho vontade Eu sem sofrimento Você achava que era tudo comprado também? Bom, a gente acha Também Ai meu Deus Gente, isso não existe Eu perguntei Quando você estava ali Naquela compulsão Que levantava Para comer pão O tempo todo Se era fome É uma fome Que a gente sente, né? Mas depois você entende Que é uma fome emocional Que é do chip de gordo Então você já começou A ter essa percepção Ali na semana Do emagrecimento É isso? Sim Aí na semana Do emagrecimento Eu comecei A discernir Beber água Eu não bebia água Era algo Tão absurdo Do que eu praticamente bebia Acho que Se eu bebesse Dois copos de água Por dia Era muito Nessas semanas Eu consegui Emagrecer Um quilo e duzentos Ai que legal E aí você viu Opa Na menopausa Um quilo e duzentos E aí Como é que foi? Sim Ó Tomar aguinha É isso Falei Meu Deus Realmente Esse método É diferente Como é isso? Não Agora eu fiquei Muito mais interessada Esse método Dá certo E o que que te fez Então Querer entrar Na turma sete? Por que que você Decidiu Entrar na turma sete? Primeiro porque Eu já tava conseguindo A ver a evolução Que eu tava tendo E vi realmente Que os meus pensamentos De gorda Eles poderiam ser Completamente mudados Isso Mas eu precisava De ajuda Eu não ia conseguir Mudá-los Se eu não tivesse Quem me ajudasse Então você Começou A falar Coisas que eram Tão importantes E aí eu fui Fazer o teste Do chip Do chip E ela chegou Da pra fora Um dos testes Um dos presentes Que eu disponibilizo Nessa semana gratuita Se chama Teste do chip de magro Que realmente São algumas perguntas Do seu dia a dia Pra você ver Se você tem O chip de gordo Ou o chip de magro Instalado E aí quando você Fez esse teste Como é que foi? Qual foi o resultado Minha linda? Conta 23 É chip de Gordo E aí? Quando você Eu tenho Esse chip Eu tenho Esse chip Eu preciso Desinstalar E instalar O chip de magra Eu fiquei Tão encantada Com os depoimentos Que aí Eu fui Quando eu consegui A perder Algum peso Na vida Porque eu não Estava conseguindo Eu falei Isso me interessa Isso muito Me interessa E eu comecei A assistir Todos os vídeos Assistir Até que você Abriu a turma 7 Eu ainda Tchutubiei Ainda duvidei Falei Hum Será que eu vou Fazer uma boa escolha? Será que eu vou Me arrepender depois? O que? Do método Ou de que você Era capaz? Qual foi a sua Maior dúvida? Pode ser sincera Tá minha linda? Aqui eu quero Sinceridade Vou te confessar Do método Tendo em vista Que eu já havia Feito outros E foi super Decepcionante E tudo É um investimento Né, Gé? Uhum E eu queria Investir em mim Eu precisava Investir em mim E todas as outras Vezes que eu investi E não deu certo Isso acabou Me frustrando Com certeza Imagina E mesmo duvidando Você entrou Por quê? Porque você É fantástica E você E com as suas lives Eu comecei A sentir Que realmente Era verdade Tudo aquilo Que não era Apenas E tão somente Depoimentos Comprados Isso Como você Tá aqui agora Você se imaginava Aqui agora Falando comigo Em três semanas De programa? Jamais Eu tive a capacidade De perguntar Andinha Ale Ale A Gé Existe Mesmo Coisa linda Ai Só linda Gé A evolução Tá sendo Tão 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 Assim Tamanha Eu já Emagreci Quatro quilos Quatro quilos Quilos e duzentos Cinquenta e um anos Na menopausa O que a sua irmã Fala hoje? Hoje a minha irmã Fala Quando eu começo A fazer A alimentação Saudável Inclusive Eu fiz A granola Salgada E ela Começou a falar Assim Vem você Com esse alpiste Ei Só faz quem nunca provou Né Porque é deliciosa Gé Ela está Apaixonada Ela me pediu Para fazer Para ela Eu vou comprar Os ingredientes Você faz Para mim Que linda Que linda Com certeza Ela não falou Aquilo Para te desanimar Né Ela falou Aquilo Porque muita gente Pensa assim Depois dos quarenta Depois dos cinquenta Não tem mais como Como assim Aceita Fica tranquila Foi para o seu bem Né Mas a gente Não pode aceitar Nós não somos Reféns da nossa genética Nós não somos Reféns da nossa idade Não somos Reféns da menopausa Né minha linda A gente pode mudar A nossa história Independente Da situação Do metabolismo Da idade Você hoje Está vivendo isso E só há três semanas Né Que mais que você Pode contar Dessas três semanas De transformação Minha linda Quando eu comecei O método E Eu comecei A fazer Uma série De descobertas Com os exercícios Mentais Eles estão Ajudando Assim Para a minha vida Todos os setores Da minha vida Inclusive Profissional Eu sou advogada E a nossa vida É uma vida Muito intensa E muito ansiosa Eu Estava muito ansiosa E eu consegui Com os exercícios Mentais Com Nenhum Sacrifício Gente Isso Eu pensei que isso Não existisse Como é isso Vai evoluindo Naturalmente Todas Todas as coisas Vão evoluindo Para o seu bem De uma forma Tão intensa Que você Não quer acreditar Eu juro Para você Eu estou Vindo um sonho Mas o melhor Minha linda É que você Não vai acordar Desse sonho É a realidade Eu te garanto Que coisa linda E todos os setores Da minha vida Estão se organizando Amei o planner O planner É É assim Foi assim Divisor de águas Para a minha vida E Certamente Em tudo Em tudo Nós podemos Visualizar Que os nossos Pensamentos E nossas ações Elas refletem Na possibilidade De nós Conquistarmos Tudo Exatamente Tudo é possível Porque nós somos O que nós pensamos Tudo começa aqui E quando a gente Começa a ter o controle Dos nossos pensamentos E das nossas emoções A atitude A sua escolha O seu comportamento É só uma consequência E é por isso Que todas as alunas Como ela falou Alunas antigas Alunas veteranas Quando eu chamava Aqui na live Elas falavam Eu não tenho vontade Não quer dizer Que não coma Não quer dizer Que não abra exceção Claro Elas aprendem Também a abrir exceção Sim Sem prejudicar No processo Do emagrecimento Mas é algo Que sim É estar no controle Né minha linda Aquilo que ela viveu Na pandemia A Andréia De não conseguir De ser uma compulsão Principalmente à noite Hoje Ou já não existe mais Mas são apenas Três semanas Ou eu tenho certeza Que já diminuiu Drasticamente Como é que tá Essa questão da compulsão Conta pra gente Minha linda Não existe mais Incrível Muitas vezes A minha fome física Tá Ela me permite A comer Quando Ela dá sinais Eu já faço Apenas Duas refeições Ao dia Naturalmente Né minha linda Sem qualquer Sacrifício E sem ficar Com fome Eu perguntei A Andinha A Ale No privado Se era normal Ficar tantas horas Sem comer Isso acontece muito Porque assim Eu né Quando eu tinha O chip de gordo Eu comia A cada duas horas Era uma fome Depois eu descobri Que era fome emocional Né E a gente se assusta Quando realmente Assim Tira o chip de gordo Estala o chip de gordo Não existe mais A fome emocional E começa a perceber O seu corpo A fome física Né A gente se assusta Porque a fome física Ela parece muito menos Do que a gente imaginava Mas né minha linda Não adianta Tem muita mora Que ouve e fala Ah Então eu tenho que ficar Sem comer Ah Então eu tenho que comer Duas vezes ao dia Não é isso Minhas amoras Porque não adianta nada Você fazer um jejum De 24 horas E depois ter compulsão alimentar Depois a sua mente Te convencer A comer Para compensar Aquele momento Não vai adiantar Então por isso Que quando eu me perguntar Ah já O que você acha Do jejum intermitente Não adianta a gente Fazer todas as estratégias Que são boas Sem emagrecer A nossa mente Né minha linda Porque talvez Você já tinha tentado Até dieta Outras coisas também Né Mas sem emagrecer A mente É impossível Ou até emagrece E volta a engordar Né O que você pode falar Sobre isso? Sim Eu engordava O dobro Muitas vezes Eu até Tomei medicamentos Né Mesmo prescritos Por médicos Em que Seria Uma solução Para o meu problema Eu achava E quando eu deixava De tomar Aqueles remédios Eu engordava O dobro Exatamente Eu cheguei A tomar Uma médica Chegou a me Receitar Até um Antidepressivo Para Emagrecimento Ajudar no Emagrecimento E Eu comecei Claro A tomar O antidepressivo Só que Como você falou Se o meu chip Estava instalado Os meus pensamentos Não eram voltados Para uma vida Saudável Eu ia continuar Tendo compulsão Eu ia continuar Comendo Como Aconteceu E uma vitória E uma vitória Maior De todas Eu tenho Que contar Aqui A minha irmã Faz doces Para vender Para fora Então São doces Maravilhosos E todas E todas As vezes Que eu ia A casa Dela Impossível Não ver Uma torta E não comer Um pedaço Não Um pedacinho Não A fatia inteira Ah E Volto A casa dela Após o método Iniciar Vou provar Sim Eu vou Eu tenho Que me testar Aham É Imagina Um enjoo Eu tive Enjoo Tão grande Tá mudando O paladar Já Mudança De paladar Aí eu falei Márcia Eu tô Tão enjoada Mas é muito doce Eu não consigo Mais Então isso Pra mim Foi uma vitória Tão grande Tão grande Que eu falei Eu consigo Eu posso Resistir Entrei Minha linda Você tem noção Do que vai ser Daqui Dois meses Não Ao final Dos dois meses Você tem noção É muita coisa Ainda pela frente Não É uma imposição Né É uma escolha Exatamente E minha linda Hoje eu não sei Se você ainda consegue Entender Porque são só Três semanas Mas se você conseguir Me ajuda a explicar Para as amoras Tá Porque elas ficam Na dúvida assim Como que você pode dizer Gess Que é definitivo Como que você pode dizer isso Hoje você consegue entender Que é porque a gente Tá trabalhando aqui dentro Será que você já Você acha que você já tem Essa percepção De entender Caramba Eu tô vendo Que é uma mudança De verdade Eu sei que é pouco tempo E eu quero que você Seja sincera Tá Porque isso As alunas Têm essa percepção Ao final dos dois meses Mas muitas vezes Em três semanas Já dá pra entender Caramba Agora eu entendo Por que que é definitivo Como é que tá sendo Essa experiência Essa pra você Sim Por que é definitivo Porque as nossas convicções Fortalecedoras Elas começam a agir Na nossa mente Os nossos exercícios mentais Começam a agir Na nossa mente Flui naturalmente Nada é imposição Você pode comer? Pode Mas você já não tem mais Aquela vontade Que você tinha antes Porque as nossas escolhas Elas nos definem Exatamente E é assim É uma mudança de vida Né Melinda Que você entende Eu não quero voltar Pra aquela vida E quando a gente faz Uma dieta Uma restrição A gente não vê A hora de acabar Pra justamente Voltar A vida anterior Essa é a diferença Né E agora você percebe Que é uma mudança Tão linda E sem sofrimento Que você não quer voltar Para lugar nenhum Você só quer evoluir É isso né Sim Sim Daí pra frente Só evolução Nada sacrificante Tudo natural Eu já Não comia Eu tinha Uma Crença De que verde Era amargo Eu Não comia Nada verde Conta Muita amora Falar Ai já Mas eu não gosto Como é que eu vou fazer Como é que foi pra você? Eu nunca tinha comido couve Porque eu coloquei Na minha mente Que couve era extremamente amarga Nem provava Nem provava É realmente A minha alimentação Desde a infância Ela sempre foi Uma alimentação Prejudicada Porque Eu falava Que eu não gostava Sem ter experimentado E a minha mãe Não me forçava A comer Então Eu fui trazendo Pra minha vida Sim Adulta O meu O reflexo Da minha infância Então Pela primeira vez Quando eu fui fazer Couve Eu vou experimentar Isso aqui Comecei a ver Suas receitas Saudáveis Gente Eu amo couve Agora Que coisa linda E como tem gente Que fala assim Mas como é que eu vou mudar Agora Foram 50 anos Assim Mudando Né É uma nova vida Mesmo Hoje você ama couve Amo E brócolis Nunca tinha comido Brócolis Eu via que era verde Eu tinha problema Com verde Tá O verde Gente É possível Fazer comida Saudável É possível Gostar Dessas comidas Porque Você faz De uma forma Em que você Vai conseguindo Nada é Sacrificante É tudo natural Muito 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 bom E eu levei A pizza saudável Pra minha irmã Meu Deus Como ela amou Ela falou Andréia Até que essas comidas Saudáveis São gostosas Não é possível Comer saudável Comer gostoso Emagrecer E mudar a vida Pra sempre Minha linda Então conta assim Pra gente finalizar Você que teve dúvida Dúvida do método Tudo né Agora Em três semanas Você acha que já Tá valendo a pena? Muito Valendo muito Todas as vezes Que Eu preencho O nosso formulário Eu sempre coloco Gratidão Gratidão Por você ter existido Na minha vida Gratidão Por esse método Que é um método Diferenciado De todos os outros Por ser extremamente especial É justamente Que nós precisamos Mudar os nossos pensamentos Mas precisamos sim Mudar os nossos pensamentos Com ajuda Com Não adianta você tentar Sozinha Que você não vai conseguir Algo Sem sacrifício E vai fluindo Para todos os setores Da minha vida Esse método Tem ajudado Todos os setores Da minha vida É um passo a passo Mas a gente vai Cavocando Lá dentro É muito profundo Tem alunos Que falam assim Nossa Parece uma terapia Mas é porque De fato A gente vai trabalhando Em tudo Do passado Que hoje Te fazia Hoje não Três semanas Te fazia comer E hoje Você tá trabalhando E por isso Que muda As outras áreas Da vida também Porque a nossa mente Influencia em tudo Ai que alegria Tô muito feliz Eu amei E eu mais feliz ainda Gratidão Porque eu estou investindo Em mim E isso tem me ajudado Muito Muito mesmo Você não tem ideia De como o método Tem me ajudado Tô muito feliz Já Vivendo uma vida de céu E eu te digo Só uma coisa É só o começo ainda Tá? Uhum Tem muita coisa Pela frente ainda Maravilhosa Que bom, né? Vamos fazer Nosso print Então Amoras Ai que lindo Não é uma imposição É uma escolha Amei E eu vou Do chip de mar Então Amoras Vamos lá Um, dois, três E X Opa Ó Sorriso Linda Ai Acho que travou Mas deu tempo Do print Travou bem na foto Né amor Pra mim travou Pelo menos Não sei se pra vocês Travou Ai Eu só queria dar um tchauzinho Travou aqui pra mim Ó Voltou Pra mim também Voltou Voltou Vamos lá então Acho que deu tempo Mas quer fazer De novo Um, dois, três E X Ah, maravilhosa Muito obrigada Viu Eu amei a sua participação Obrigada de coração Minha linda Eu que te agradeço Já Um beijo enorme Fica com Deus Aperta um no xzinho Pra mim Por favor Porque eu não tô Conseguindo fechar Vocês Deixa eu ver Ó Agora foi Ai Eu amei Eu quero agradecer muito Deixa eu voltar A vocês aqui A participação Então Da Ângela Da André Espero que vocês tenham gostado Minhas amoras Viram Uma amorinha de 47 anos E uma de 51 anos Pra provar pra vocês Que pode ser depois dos 40 Pode ser depois dos 50 Pode ser depois dos 60 Temos alunas Temos duas alunas Se eu não me engano São duas, né Essa turma Sete de 75 anos Minhas amoras 75 anos Instalando o chip de maduro Não é lindo Não é maravilhoso É Não existe idade Pra buscar a sua transformação Pra buscar e querer A sua melhor versão Como eu falei Antes Quando eu tava conversando Agora com a André A gente não tem que ser refém Da idade Da genética Do passado De nada De nada Minhas amoras A gente pode A partir de hoje Começar uma transformação Tá bom Espero que vocês tenham gostado Como eu falei Nesse quadro A gente vai fazer Todas as segundas-feiras Amanhã nós já temos live Sete e meia da manhã Com conteúdo Inclusive amanhã A gente vai falar sobre TPM É Como não engordar Na TPM Essa loucura Que aumenta ainda mais A fome A vontade de comer A gente vai falar Sobre a TPM Amanhã Minhas amoras Que sim A gente também trata Aqui ó No emocional A sua TPM Também vai melhorar Tá bom Minhas amoras Então na live de amanhã A gente vai falar sobre TPM Se vocês gostaram Minhas amoras Dessa live Os dois prints Quem fez os prints Postem nos stories De vocês Me marquem Eu amo ver E eu fico muito feliz Porque a gente só compartilha Aquilo que a gente gosta Então quando vocês compartilham Eu fico muito feliz Tá bom Espero todas vocês Amanhã Sete e meia da manhã Conteúdo sobre TPM Sobre como não engordar Na TPM Tá E agora Essa live Vai ficar salva Ali no feed Deixa nos comentários O que vocês acharam Tá bom Minhas amoras Deixa lá Porque lá eu consigo ver Como que tá sendo Se vocês estão gostando Desse tipo de live Se vocês estão se inspirando Vocês podem deixar Sua dúvida também Deixa lá nos comentários Que eu vou ficar de olho Tá bom Minhas lindas Ângela Você é meu presente de Deus Obrigada pela participação Tá minha amora Já que falou Estou chocada Que bom É chocante mesmo Minha amora É chocante É uma transformação Tão linda Que é difícil até De explicar Só vivendo Tá bom Então minhas amoras É isso Espero que vocês tenham gostado Espero vocês amanhã Sete e meia da manhã Com muito conteúdo Pra vocês Tá bom Beijo na hora E fiquem com Deus Tenha uma linda segunda-feira Tchau 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 Tchau